Eu quero agradecer a audiência da Mariana Amaral, ela mandou uma foto pra gente, inclusive, mostrando um fio solto na Avenida Clodoaldo Garcia. Olha só, gente, o fio tá bem baixo ali na Avenida Clodoaldo Garcia, e a Mariana está dizendo que tá colocando em risco ali, porque caminhões, inclusive, pode passar por ali. Então, a gente vai pedindo já aí pro pessoal da Prefeitura, inclusive, já está aqui ao meu lado, o secretário-geral da Prefeitura, né, o Gil Alexandre. Então, eu vou até pedindo pra você dar uma verificada com a sua equipe, pessoal do Departamento de Trânsito, nesta fiação solta ali na Avenida Clodoaldo Garcia. E é justamente com o Coronel Gil Alexandre, que é o secretário-geral da Prefeitura, com o Edgar Wagner, que é o diretor de trânsito, que a gente bate um papo agora ao vivo, são os nossos entrevistados do dia pra gente falar sobre trânsito. A gente abriu o jornal de hoje mostrando uma reportagem falando sobre a imprudência no trânsito. Diariamente, nós temos falado aqui no RCN Notícias sobre os acidentes de trânsito, muitos acidentes acontecendo em Três Lagos, mas a cidade é bem sinalizada, né? E é justamente sobre essa sinalização que a gente conversa agora com o pessoal do Departamento de Trânsito, o secretário-geral. Primeiro, Gil, quero agradecer pela tua presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui repassando informações para a população de Três Lagos e região. E nós colocamos a secretaria-geral bem à vontade do setor de imprensa para a gente sanar várias dúvidas, principalmente na questão da qualidade de transporte e trânsito do município. Quero agradecer também o Edgar, que é o diretor do Departamento de Trânsito. Obrigada, Edgar, seja bem-vindo, viu? Então... Agradeço também. Mais uma vez, a oportunidade de poder falar com vocês é sempre muito bom. Bom, secretário, primeiro a gente começa falando um pouquinho sobre a questão da sinalização, né? A gente tem visto muitos investimentos aí no trânsito, inclusive novos semáforos, ruas recebendo sinalização. Tem tido bastante investimento nessa área. Não dá para falar que Três Lagos não é uma cidade bem sinalizada, né? Sim, nós cada vez mais estamos trabalhando. E nessa questão da sinalização, se bem observar, nós estamos fazendo é a revitalização, porque já existia, houve essas chuvas, questões de intempéries e às vezes vai sumindo essa sinalização. Então, nós estamos fazendo a revitalização. É claro que temos os bairros e também não podemos esquecer do centro da cidade. Hoje nós temos um pouquinho mais de dificuldade no centro da cidade, pelo fluxo de veículos. Então, a gente deixa para fazer esse serviço, principalmente nos feriados e nos fins de semana, né? Onde realmente aí o centro fica bem mais tranquilo. Dá para trabalhar bem melhor. Bom, inclusive vocês têm instalado também novos semáforos na cidade. Sim, e nós estamos com um projeto de implantação de mais alguns. O prefeito municipal nos repassou. Agora, já no mês de junho, já começamos, na verdade, né? Fazer ali a questão do Alicerce para receber esses semáforos. Nós temos na Avenida Felinto Miller, próxima planificadora, para ser colocado o semáforo ali, a própria população em geral. E nós fizemos estudos. Tudo isso é precedido de um estudo para verificar se há realmente a necessidade. Na Alcinda Mendes, junto da Egídio Tomé, também ali o fluxo está meio caótico, então precisa desse equipamento. Então, sempre a população repassa para nós essas informações e nós mandamos a equipe, né? Para verificar realmente se há essa necessidade. E pelo menos nesses dois pontos que foram agora citados aqui, realmente há necessidade. O próprio prefeito verificou que há também essa necessidade. A gente traz essas demandas da população para ele. e ele concordou e nós vamos realmente sinalizar de uma forma bem melhorada para atender os condutores. Exato, secretário. Inclusive, as pessoas, às vezes, até... Algumas pessoas falam, ah, mas para que tantos semáforos, né? Tantos quebra-molas. Mas, infelizmente, se faz necessário por conta da imprudência no trânsito. Pelo fato de algumas pessoas não os respeitarem e por conta de conflitos que existem nessas regiões, né? Sim, sim. E a nossa cidade cada vez está crescendo bem mais, né? Ela está se desenvolvendo. Nós temos aquela preocupação que se iniciou do ano até... Do início do ano até agora, nós estamos aí com previsão, né? Da estatística que nós damos em cima, nós tivemos uma morte a cada mês. É claro que foram três mortes no mês de janeiro e duas no mês de abril. Mas, totalizando até agora, foi uma por mês. E nós temos que reduzir cada vez mais. Então, esse é o objetivo, melhorar a sinalização e colocar alguns equipamentos com que façam que os condutores reduzam e respeitem o lado mais fraco do trânsito que inicia pelo pedestre, vai por ciclistas, motociclistas, carros médios e os de grande porte. Então, essa é a preocupação que nós temos, né? Principalmente, né? A vida do cidadão. Então, reduzir, mitigar essas acidentes com morte. Edgar, você que está ali no departamento de trânsito já há um bom tempo também, tem acompanhado isso e a gente tem feito várias reportagens mostrando a questão da imprudência no trânsito, né? Apesar de toda essa sinalização, infelizmente, tem muitos condutores que não respeitam, né? E aí, diariamente, acontecem muitos acidentes de trânsito na cidade, né? Exatamente. A imprudência ali é o fator mais corriqueiro dos acidentes que a gente tem em Três Lagoas, né? Então, os sinistros de trânsito, como a gente sempre comenta, aqueles que acabam por ter uma fatalidade, por ter a morte de uma pessoa, são em vias que estão extremamente sinalizadas, vias claras, né? Então, a gente vê que, mesmo tendo uma boa engenharia, educação, que ela é constante, todos os dias que a gente tem palestra de trânsito na cidade e uma fiscalização também constante, mesmo desta forma, a gente acaba tendo esse tipo de episódio, né? Então, a gente sempre pede para que tenha um pouco mais de calma no trânsito, de você não traga para o trânsito um estresse, talvez, né? Tenha um pouco mais de paciência, reduz um pouco a velocidade, porque nesses momentos, às vezes, você não é nenhum causador, mas você pode estar sendo envolvido num acidente de trânsito por conta dessas circunstâncias, né? E, não é verdade, os acidentes, pelo que vocês analisam, não é nem pela questão de sinalização, falta de sinalização, são ruas bem sinalizadas onde acontecem esses acidentes? Isso. A via que tem o maior registro de acidentes é a Avenida Olito-Mancine. E é a via mais bem sinalizada, ela é extremamente clara, ela é bem espaçada, e é um dos pontos ali que a gente tem um certo cuidado, inclusive com a fiscalização, né? Então, a gente vê que aquelas vezes que proporcionam a melhor mobilidade, é nelas que acontece esse tipo de acidentes, esse tipo de colisões que temos na cidade, né? Então, não é culpa da engenharia, né? Então, a gente tem que trabalhar constantemente com essa conscientização da população, né? A gente já teve um avanço muito relevante em Três Lagoas, né? A gente sempre reforça isso. Em Três Lagoas, quando foi iniciado o departamento de trânsito, tivemos 36 mortes no trânsito. A gente reduziu consideravelmente já esse número, né? Chegamos a ter 7 mortes no trânsito, que é inaceitável também, mas houve uma considerável redução. A gente trabalha constantemente para isso, para poder zerar esse número, né? Alguns dizem que é utópico, mas é para isso que a gente trabalha. Bom, você falou da Avenida Capitão Olito-Mancine. Justamente, essa avenida está recebendo redutores de velocidade e ela passará a ter um limite de 40 km por hora. Algumas pessoas acabam criticando, inclusive, esses radares, limite de velocidade. Por que da decisão da instalação desses radares? Primeiro, por conta desses números, né? Como o Coronel já bem comentou, essas sinalizações de redução de velocidade, elas são em vias que a gente nota que tem um número elevado de acidentes. Então, em alguns pontos, a gente vê que tem um número elevado de acidentes. Tivemos há não muito tempo uma morte ali também, com uma motocicleta. Duas mortes. Uma delas destruiu totalmente a motocicleta. Então, estava em alta velocidade. Então, a ideia é essa, que a gente reduza esse tipo de situação ou que a gente zere esse tipo de situação. Embora haja essa crítica, porque pode ter autuação, então vou ter que reduzir, senão vou ser multado, como dizem, né? Só que é menos prejudicial, talvez até do que o próprio quebra-mola, né? Porque você vai reduzir o teu veículo, ele vai continuar com uma boa condução, você só reduz a velocidade. Então, promove uma mobilidade boa, sim. Acontece que, às vezes, alguns acabam querendo movimentar esse assunto, porque acaba sendo notificado, né? Mas ali é uma intervenção menor do que talvez fosse com um próprio quebra-mola. E colocar 40 km por hora, tanto na Capitão Itumacine, na Rosário Congro, vocês acham que é o ideal, não vai travar o trânsito, a velocidade, porque as pessoas colocam, ah, o correto seria 60 km por hora, por que 40 km por hora? São os pontos que estão aplicados essas sinalizações, né? Uma delas ali é um ponto da administração pública que recebe gestantes. Em cada um desses pontos, a redução da velocidade acontece para quando você passar em algum local que a gente recebe pessoas que talvez tenham uma mobilidade reduzida, que tenham uma aglomeração maior de pessoas, o veículo passe com uma menor velocidade. Em outros pontos, você pode ver que talvez na mesma via tenha uma velocidade superior. Mas nesses pontos, que é necessário ter a redução, é colocado... Não vai ser em toda a extensão da avenida, só nos trechos? Teremos alguns trechos. Que é 40 km por hora. Isso, que nesse a gente tem... A gente quer que tenha a redução da velocidade. E quando que esses radares entram em funcionamento? Nós já estamos com as empresas do município, né? Foi feito todo um acordo junto ao Estado. E, na verdade, é o Estado do Mato Grosso do Sul, é que está proporcionando através de convênios. Essas câmeras não são... Os redutores não são do município, são do Estado. Então, através do convênio, eles estão fazendo essa implantação. Então, fica bem a vontade do Estado ali para pegar e iniciar essa... Dar o início, né? Dar o start ali para que elas venham funcionar. Vocês dão autorização? Eles vão entrar em contato e nós vamos fazer essa divulgação. Tal dia já inicia. Não está funcionando ainda? Não, não estão funcionando. Estão em período de instalação aí de acordo com o Estado do Mato Grosso do Sul. Serão nove radares ao total? Praticamente nove radares em funcionamento daqui, provavelmente, agora no mês de junho. Então, o que vale ressaltar, salientar, é que não foi... A bel prazer, né? Como foi dito aqui, foram instalados esses redutores de velocidade. Foram tudo em pontos específicos, pontos chaves, onde tem realmente a questão da mobilidade, uma senhora gestante que não consegue ali correr, andar um tanto rápido, onde tem crianças especiais, onde tem aglomeração ali dos atletas, para-atletas, enfim. São todos os pontos específicos por estudantes que há necessidade realmente de redução da velocidade dos veículos. É o que eu sempre falo também, né? Essas pessoas andarem na velocidade permitida, elas não vão ser multadas, porque as pessoas... A gente tem visto, inclusive, muitos comentários nas redes sociais, até com relação a essas câmeras que a Prefeitura está instalando na cidade, que não tem nada a ver, gente. As câmeras não vão multar. Eu li uma série de comentários no Facebook do JP News, quando a gente postou essa matéria falando das câmeras, as pessoas dizendo ah, fábrica de multa, olha quantas câmeras que vão multar as pessoas. As câmeras não vão multar, gente. As câmeras não têm nada a ver com esses radares. As câmeras é uma outra questão de segurança, não tem nada a ver com os radares. E é o que eu falo, né? Quem andar na velocidade permitida, ele não vai receber multa nenhuma. Se ele passar 40 km por hora, ele não vai receber multa nenhuma, né? Não, não receberá. O que o nosso prefeito sempre nos repassa, ele vai informar a população. É claro que agora, com a redução da velocidade, saia um pouquinho mais cedo de casa. Já faça essa projeção para onde você vai chegar. Então, não saia desesperado. Até porque, se sair desesperado, você mesmo, às vezes, pode se envolver no acidente. A gente não sabe, né? O dia a dia. Então, essa é a preocupação. Realmente, é dar um trânsito melhor para os nossos condutores. Exatamente. Bom, eu quero agradecer, inclusive, aqui a audiência da Margarete Lopes. Ela diz, Ana, Três Lagos é uma cidade bem sinalizada. Hoje, às 6h30, ali na Avenida Jari Mercante, no Jardim Alvorada, na rotatória que está sendo feita, não é terminada. Tem uma placa ali, de mão única, né? Na Egídio Tomé também, agora tem, desde a rua Antiga Boiadeira até a Jari Mercante, passou a ser mão única. Esperamos que o secretário também veja essa situação da João Gonçalves de Oliveira, para que seja mão única. Muitas pessoas têm pedido, inclusive, a transformação de algumas vias em mão única, como a João Gonçalves de Oliveira, essa que passa ao lado do quartel, a Antônia Estevão Leal e a Maguti Canquite, porque são vias estreitas, né? E isso acaba colaborando. Vocês têm analisado essa questão? A gente sabe que o Coronel Gil é o secretário-geral, mas o prefeito incubiu, pediu para que desse uma olhada especial no trânsito de Três Lagos. Vocês estão analisando essa questão? Sim, inclusive nós fizemos mudança no bairro, estamos fazendo no bairro Paranapungá, na João Montalvão, na Joaquim de Água Silva, nós estamos fazendo essas mudanças e sempre informando a população. O que ocorre, principalmente, todas as vias relacionadas à Jari Mercante, é que é uma obra que ainda não foi entregue. Da mesma forma, a da Custódio Andres também é uma obra que ainda não foi entregue. então não pode chegar ao poder público diante de um contrato, de uma prestação, serviços que eles estão fazendo, estão ainda em obra e a gente fazer mudanças. Nós temos que dar o cumprimento do contrato, nós temos que esperar. Então, o que nós pedimos para a população ter um pouco de calma, assim que for entregue pela empresa a obra pronta, nós vamos pegar e fazer todos esses estudos de impacto e aí, com certeza ou não, fazer essas mudanças, ouvindo sempre a população que é muito bem-vinda, essa ouvinte repassando essa informação para nós. Agora a gente fala sobre essa questão das bicicletas elétricas, a gente tem mostrado aqui diariamente também acidentes envolvendo essas bicicletas elétricas. Vocês entendem que poderia ser feito algo, enfim, para evitar essa questão dos acidentes de trânsito envolvendo essas bicicletas elétricas? Edgar, outro dia a gente viu duas situações, duas ocasiões dessas bicicletas elétricas, uma não respeitou o semáforo, passou no sinal vermelho e a outra duas crianças estavam em uma bicicleta, colidiram, passaram com tudo na Avenida Clodoaldo Garcia. O que pode ser feito para a gente reduzir esses acidentes envolvendo bicicletas elétricas? Conscientização, aqui vai ser sempre a conscientização, né? O trabalho feito pela educação em sua maioria é feito em escolas, é feito com o público que utiliza esse tipo de veículo, é feito nos CRAS, enfim, todos os órgãos que fazem esse acionamento tem esse tipo de palestra, mas especialmente atende esse público. Então, a gente conta com pessoas que não têm instrução para trânsito, tem muita criança e que às vezes acabam nesse lapso de não prestar atenção na sinalização e se envolvendo no acidente. é algo triste, mas tem sido feito esse tipo de trabalho educativo para podermos sanar e reduzir isso. Não tem o que ser feito porque as bicicletas não tem placa, não tem nada, não tem como mutar, não tem... É só educação mesmo. Isso. A previsão que há é de uma legislação federal para poder fazer essa resolução até 2026, mas para tudo isso a gente vai depender também da movimentação do Estado, em especial do DETRAN. Após isso, se vai ter um registro dessas bicicletas, tudo isso vai ser de competência pelo Estado. Então, depois que fizer toda essa organização, esses registros, se assim de fato acontecer, aí passa a fazer uma fiscalização. Só que a gente não vê uma movimentação ainda dos DETRANs a nível Brasil de conseguir entender que um veículo que às vezes chega que não é de origem brasileira e como você vai fazer todos esses registros com esses veículos. Colocar um código VIN, como se fosse um chassi mesmo de veículo, numa bicicleta como essa. Então, tem toda essa discussão. É uma discussão que não é de hoje. Já faz muito tempo que existe ela aqui e, enfim, a gente depende disso. O que temos hoje é o quê? É a conscientização, é esse trabalho com palestra, com esse público, que geralmente são jovens, talvez algumas senhoras que não tenham habilitação e acabam utilizando esse meio de transporte. Agora, Gil, inclusive aquelas bicicletas caseiras, vocês já estiveram fazendo apreensões do departamento junto com a polícia militar, aquelas totalmente irregulares, né? Sim, o que ocorre é que eles utilizam de um artefato que até vai além do permitido, que são ali os 50 km por hora. Pode observar que eles estão até ultrapassando os veículos. Então, essa é uma preocupação, fora que a própria população dentro das casas se queixam muito do barulho, porque esse artefato faz com que ela faça a combustão ser bastante alta e o som que emite também é bastante alto. Então, a gente vem atuando, não só nós, a Polícia Militar de Trânsito ali também é parceira conosco, os agentes municipais de trânsito também atuando. Mas a maior preocupação é os acidentes e a própria população que reclama do barulho. E em relação aos agentes de trânsito, Edgar, como que está o trabalho dos agentes? As pessoas têm reclamado ainda do trabalho deles, eles ficam nas ruas, apesar da quantidade de acidentes e infrações, a gente vê ainda muitas reclamações em relação à atuação dos agentes, que não é nem a metade das atuações que eles fazem e das imprudências que acontecem. É, o trânsito no que tange à fiscalização acaba sendo polêmico por conta disso. Assim como a gente está fazendo, o Estado está fazendo essas implantações de radares na cidade também gera uma polêmica. Então, tudo isso acaba gerando uma polêmica, porque pode resultar numa notificação, numa multa, então, acaba tendo isso. Mas o trabalho ali é constante na fiscalização, em educação, comentávamos esses dias que o Três Lagos nunca teve tanta educação de trânsito trabalhada como tem sido trabalhado esse ano. A gente teve uma participação muito forte do GGT, que é o Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito, tem participação ali das polícias, dos entes de emergência, de segurança, e também daqueles que voltam ao trânsito ou indiretamente atuam com o trânsito, os hospitais, as transportadoras, e a gente tem feito esse trabalho junto, os agentes de trânsito, junto com essas empresas, para conseguir não vir de uma forma repressiva, vamos assim dizer, da fiscalização em si, mas com a educação de trânsito. Mas, claro, todas as vezes que acaba tendo um excesso, vai ter uma notificação, acaba caracterizando uma infração de trânsito, vai ter a lavratura de um alto de infração. Hoje vocês estão com quantos agentes de trânsito? Na fiscalização estamos 15. 15 agentes, é um número bom, ideal para a cidade ou precisaria de mais? Pela proporção que a gente tem de serviço, a gente consegue trabalhar. Seria interessante ter mais, assim como também seria melhor ter mais policiais, assim como seria melhor ter mais médicos, né? Então, assim, se tivéssemos mais, conseguiria atender um pouco melhor, mas com o número que a gente tem, a gente consegue fazer um bom trabalho. E ali na Lagoa Maior, as pessoas têm reclamado muito ainda de bicicletas na pista de caminhada, enfim, os agentes também estão sempre ali, cabe a vocês fazerem esse trabalho ali também, enfim? Isso, ali em Três Lagoas tem uma legislação sobre o trânsito de bicicletas, bicicletas. Então, há proibição em alguns, algumas proibições da cidade, andar na contramão, avançar sinal vermelho, né? E uma delas é em locais proibidos, como é a Lagoa. Então, em praças não pode ter circulação de bicicleta e também na Lagoa. O que chama mais atenção é na Lagoa, que a pessoa está querendo realizar uma atividade física e acaba, a bicicleta está transitando junto ali, pode acabar acertando alguma pessoa e, enfim, acaba gerando um acidente, né? Então, a gente faz esse trabalho ali também na Lagoa. Você tem feito apreensões de bicicletas? Cabe apreensão em algumas situações? Cabe, cabe. A gente tem feito, sim, tanto de bicicleta, as bicicletas agora artesanais, tem feito esse tipo de apreensão quando incorre nesse tipo de situação. Mas veja, toda ação que é feita ali na Lagoa é feita uma conscientização anterior. 80% das vezes que há o recolhimento de bicicleta na Lagoa foi dado um pedido, por favor, retire. A pessoa insiste em ficar na pista de rolamento, né? Então, acaba ignorando a fiscalização e acaba tendo o veículo recolhido. Exato. Só quero deixar registrado aqui sempre a audiência dos nossos ouvintes, as pessoas sempre interagindo. Quero agradecer a Iara, ela diz, olha, bom dia, nossa cidade não tem condições de radares de 40 km por hora, a cidade cresceu muito, o trânsito precisa ser rápido e ainda temos as bicicletas elétricas que andam mais de 50 km por hora. A Iara Brandão diz, olha, bom dia, na rua Urias Ibeiro precisa darem uma olhada, está horrível. A professora Gedalva Tenório diz, olha, os agentes de trânsito em Três Lagos só sabem mudar, o que precisa de orientação e educação, principalmente nas escolas, deveriam fazer parte do currículo. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui, saiu da página do JP News, o pessoal interagindo, enfim, eu faço questão de ler todos os recados, é opinião de cada um e a gente respeita a opinião de cada pessoa. O Gustavo Oliveira diz, Ana, na saída das escolas, os jovens atravessam as ruas com sinal fechado para pedestres e aberto para os veículos, causando transtornos. A educação de trânsito deve ser feita também nas escolas. Mas a gente tem visto isso muito, a gente que acompanha o trabalho do setor de educação no trânsito, a gente tem visto que constantemente vocês vão às escolas também, né? Todos os dias, todos os dias tem assim, e essa educação de trânsito não é aquela que a gente acaba, quando está indo para o trabalho, vê na frente da escola uma dupla, um trio de agentes de trânsito. Na verdade, é dentro da escola que isso acontece. Então, a entrada dos alunos, funcionários, é feita a instrução lá dentro, né? E passaram essas indicações como tem uma faixa de pedestres na proximidade, você vai utilizar ela, observar se o sinal está aberto, está fechado para ti, para poder atravessar com o pedestre ou continuar a condução com o bicicleta, né? Então, isso tem sido feito, sim. Pois é, deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente, a Selma Carneiro, que diz que tem medo, inclusive, de andar no trânsito em Três Lagos, porque ninguém respeita nada, né? Infelizmente, né, Selma? Quem mandou recadinho para a gente aqui também, o João Batista Chapina, ele diz, bom dia, Ana, aqui é o João Batista da Esplanada, essa rua que passa pela fonte é contramão, mas todos os dias tem motoqueiro que passa direto até Rosário Congro, até carro, já vi passando na contramão ali. você vê, as pessoas reconhecem que tem muita imprudência, né? É o que eu falei, a cidade está bem sinalizada e vai da questão de cada cidadão, né, Gil? Sim, inclusive, nós estamos nesse mês que é o Maio Amarelo, uma campanha bastante reforçada em que os agentes também, municipais de trânsito, estão envolvidos ali, junto com a Patrulha Mirim, junto com professores, então, é claro que a conscientização é o ano todo, mas nós reforçamos sim nesse Maio Amarelo com as campanhas, praticamente todos os dias nós estamos dentro das escolas, como foi falado, e também nas ruas, né? Nós estamos ali caminhando e trazendo as crianças, porque nós realizando essas informações, passando isso para a criança, para o adolescente, quando ele chegar adulto, com certeza vai estar mais consciente. Tá certo, eu quero agradecer ao Coronel Gil, que é o secretário-geral da Prefeitura, Edgar Wagner, que é o diretor do Departamento de Trânsito, por esse bate-papo, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês, o Gil faz questão de mandar para a gente, inclusive, os vídeos, os locais que estão acontecendo essas mudanças, é importante esse trabalho, essa divulgação, essa conscientização e esses investimentos no trânsito, né? Continuar mantendo a cidade bem sinalizada e claro, é de cada um, é o que a gente tem falado, é o que o Gil falou, é o que o Edgar falou, gente, cada um tem que fazer a sua parte, o trânsito é feito por todos, né? Tem sinalização, mas aí vai do comportamento de cada condutor. Eu quero agradecer a presença de vocês e deixar os microfones abertos para as considerações finais. Eu que agradeço e mais uma vez, também, por essa oportunidade de saber que a RCN está divulgando essa parte bastante interessante, produtiva, da questão do transporte e trânsito no município. Então, a gente reconhece que é um parceiro também dentro dessas informações, dentro da conscientização. Temos à disposição sempre. Obrigada, Edgar. Agradecer também a oportunidade de falar um pouco sobre trânsito, sobre educação de trânsito e dizer que o departamento está de portas abertas, com telefone funcional também, para qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição. Tá aí. Hoje nós falamos bastante sobre essa questão do trânsito, afinal de contas, estamos no maio amarelo, o mês de conscientização voltado para o trânsito, o mês da gente falar bastante mesmo sobre este assunto. Tchau.